Música Estamos aqui de frente da igreja matriz de Kijing, nossa amiga de Mário Santos, a igreja lotada. Hoje é dia 24 de junho, é o último dia aqui desses festejos juninos. E a de Mário Santos, o que você está achando aí? Hoje é a festa religiosa, que todos os anos tem essa festa, que antes a festa profana, Aguinaldo, também era hoje. Por exemplo, tinha a festa que era a festa do povão dia 23 e dia 24, quando acontecia nos salões e quando começou a raiar. E no dia 24 era o último dia de festa aqui em Kijinga, festa profana. Mas nos últimos anos, nós estamos tendo aqui a festa religiosa no dia 24, que é o dia do padroeiro São João Batista. São João Batista, que é primo de Jesus Cristo. Ele, quem batizou Jesus Cristo, hoje comemora o nascimento de São João Batista. Então a festa de hoje é comemorar o dia do seu nascimento. Porque alguns santos, às vezes, tem as comemorações ou tem os lembretes, né? É por conta da morte. E São João Batista é por conta do nascimento. Então está tendo uma missa aí, igreja lotada, não é, Aguinaldo? Com certeza, aí o pessoal já pode ver nas imagens, lotada. O pessoal de Kijinga tem bastante fé e gosta desse padroeiro São João Batista aí, está aí lotado. Esse ano não tivemos festas aqui, Ademário Santos, vários dias de festa também. As missas sempre assistiam e é lotada, graças a Deus. E sobre o dia 24, como foi mudada essa festa profana para ir até o dia 23, porque antes começava a festa, começava assim no dia 22, 23 e 24, né? E aí, como foi feita uma combinação com a igreja católica aqui do Kijinga, aí então a festa religiosa ficou dia 24, não tem festa nas ruas, né? De Kijinga, no Arraiá principalmente, e foi feita essa combinação. E aí o São João de Kijinga profano no Arraiá começa dia 21. Todos os anos, por conta aí desse dia 24 ser o dia religioso. Mais do que justo, né? Dia 24 é o dia do São João, então mais do que justo aí deixar essa data específica para a igreja local de Kijinga. Só lembrando que a festa religiosa aqui na igreja de São João Batista começou dia 15, com as novenas e missa também. Então, logo após a missa, estava tendo aí as quermesses também, né? Com barracas, comidas típicas e também as bebidas. E ali no espaço, ao lado da igreja, muito forró pessoal, se divertiu bastante aí. Alguns sanfoneiros vieram tocar aí no Arraiá da igreja de São João Batista. É uma chamada de Arraiá, né? Um salão, mas se transformou num Arraiá. Exatamente. Eu acho muito interessante isso aí, né? Porque eu acho que tem que ter as quermesses, porque a igreja também precisa de arrecadar um dinheirinho, né? É para manter a questão de materiais, né? A igreja não depende de prefeitura. A igreja depende dos fiéis também, né? Com certeza. Destaca também, Edmar, a banda de pífanos, né? Que tocaram a semana toda aí. Logo cedo, estava fazendo aí as alvoradas, né? A banda de pífano. E eu lembro muito bem que no primeiro dia, eu não sabia, queria saber bater uns abombinhos, o queiro, né? O queiro guarda, né? Estava batendo os abombos. Isso, passou lá de frente de casa, rapaz. O cara jogando duro lá. Jogando duro, né? Então, as alvoradas, para quem não sabe, começam às 5 horas da manhã, geralmente, com fogos de artifício e muita música com a banda de pífano. E falando sobre a banda de pífano, eu acharia interessante que nos próximos anos valorizasse mais a banda de pífano, né? Com certeza. Porque deveria colocar a banda de pífano para tocar no forró da feira. Isso, não era? Forró da feira. E também, quem sabe, no raiar. Bota isso para tocar aí uns 20, 30 minutos. Para valorizar, incentivar também os jovens a aprender a tocar a flauta, o pífano. É porque, não, o pessoal que está tocando já está ficando em uma certa idade e daqui a uns dias não tem pessoas para tocar mais. É verdade. Então, tem que ter atenção a isso, com certeza, de valorizar. Porque são poucas pessoas que estão na banda e os que estão, já estão com certa idade. Então, tem que preservar essa banda aí. O que eu estou vendo aí, só tem uma banda de pífano no município de Quijim. Que antes tinha, era de 3 a 4 bandas, né? Hoje, já não existe mais. Valeu? Valeu. Então, daqui a pouquinho, a gente vai bater um papo aí com o pessoal da organização aqui dos festejos religiosos, para a gente saber como é que foi esses dias de festa aqui na Igreja São João Batista. Bem, estamos aqui com o nosso amigo Zenilton. Ano passado teve aqui o ciclismo. Não sei se você lembra, a gente entrevistou você. É, pois, praticamente, nós tocamos no ciclismo. Nós fizemos abertura, foi até no dia do aniversário da cidade. Isso, e esse ano não teve ciclismo, mas, claro, teve aí as novenas, as quermestes, continua acontecendo. E aí, você começou, você e a equipe toda, né, da banda de pífano, começou, começaram o que dia? Nós começamos praticamente sábado, dia 15. Dia 15. Nós tocamos os dias todos aqui, nós tocamos os dias todos aqui na Igreja. porque mudaram o itinerário. Aqui, a hora, pediu porque eu trabalho e para não atrapalhar o meu serviço. Mas, graças a Deus, foi muito bonita a abertura, apesar que o dia 23 não foi destinado para fazer bonito, como era feito das outras vezes, que não teve a queima de fogo, mas foi, graças a Deus, toquemos rumo bem zelado, bem recebido, e foi maravilhoso demais os 10 dias de tocagem que a gente está encerrando hoje. Foi muito bom. Espero que o próximo prefeito que entrar faça o mesmo que esse está entregando, faça com a cultura que nenhum nininho está fazendo. E, graças a Deus, está muito bom, está maravilhoso. E foi legal demais esses 10 dias de tocagem da gente. Foi muito bom, graças a Deus. Espero que o que entrar faça também o mesmo jeito que o outro que está entregando, faça também. E é um prazer estar com a equipe sua e do Edmar, do meu amigo Edmar aqui, fazendo essa entrevista, para que fique gravada a cultura do nosso município, que merece mais investimento na cultura do nosso município, porque a cultura não está sendo bem praticamente como deve ser. São quantas bandas que tem Kijing, quantas pessoas, quantos componentes? No meu grupo mesmo, são quatro. Quatro pessoas. São quatro pessoas que tem no grupo. E, praticamente, hoje, no município mesmo, só tem dois grupos. Tem eu aqui e outro ali nos Cagos. Mas, praticamente, os dos Cagos nem toca muito aqui, porque é muito fora do local, né? Mas, nós estamos, quanto vida, esperança, e nós não queremos deixar a cultura desse evento se acabar, porque a animação de São João é a banda de pifo, né? Então, Zenito, fala, lembra daquele projeto lá do Poço da Pedra, que o seu Zé iniciou, ensinava o pessoal a tocar aí o pifo? Ainda tem esse projeto? Tem planos? Como é que é? Foto incentivo? Bom, primo, é o seguinte, aquele projeto, quando o Almirinho foi prefeito, a Mirella investiu naquele projeto, tinha um grupo jovem lá que já estava bem, que já estava de tocar qualquer evento. O projeto foi, eu sei que não teve mais esse tipo de coisa mais e acabou, parou por ali. É, mas o importante é que continue esse trabalho de vocês, a gente gosta muito. É verdade. E que os jovens se sentirem, né? Se sentirem pra quê, né? Que, inclusive, todo ano nós toca nas escolas, nós botamos nas escolas e esse ano praticamente não botaram por causa dos horários que foram mudados, nós só fizemos o mesmo a creche, porque eu mudei um horário no dia de serviço, mas eu espero que o ano que vem fique melhor, porque pra nós fazer uma coisa melhor ainda do que foi feito esse ano. Pra gente incentivar os jovens, pra que não deixe a cultura se acabar, né? Isso. No caso, vocês já encerraram hoje ou ainda vão tocar? Não, nós encerremos hoje, agora, se praticamente for pra nós ir, nós vamos pra Laguna das Péras, São Pedro na Laguna das Péras e a senhora Santana na Boa Vista. Viva João Batista! Viva o preco, o som! Porque João Batista anunciou o Salvador! João denunciava aos crimes a todos ao rei e ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu, Dizendo que o Messias é justiça ao reino seu Viva João Batista, viva o Precursor Porque João Batista anunciou o Salvador Porque João Batista anunciou o Salvador Música 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 Fala Vanessa, faz parte aqui da igreja Uma semana muito boa para a igreja católica Graças a Deus com bastante gente Faça um resumo aí como que foi essa semana Em homenagem principalmente hoje ao São João Batista Então, nós hoje concluímos o Novenário de São João Batista Hoje dia 24 de junho Celebramos o nascimento de São João Batista E aí nos nove dias anteriores A gente faz essa preparação para a grande festa Durante todas as noites tivemos missa O tema da festa é João Batista nos ensina a chamar pai Chama Deus de pai E cada padre nos orientou Deu uma catequese sobre o tema do pai nosso E a igreja é sempre cheia A presença das comunidades Bastante, as comunidades Os círculos vizinhos da paróquia vieram participar todas as noites Né, aí Além da missa, né Que é o centro da festa Tivemos a quermesse Todas as noites também Uma atração Aqui da cultura da nossa comunidade Um forrozeiro Alguma coisa, né Coisa do tipo E as comidas típicas, deliciosas Da nossa quermesse E a participação em peso É uma festa muito bonita Que agrega a comunidade O povo da paróquia Nos anima Né, nos dá um novo ânimo Para a gente continuar O ano até o final Por força, né Aí a gente celebra A caminhada até agora Né, as vitórias que a gente teve Durante o ano até agora E recarregamos as energias Para Para afindar o ano Com força, com garra Na paz, na alegria A importância da cidade Preservar essa data Justamente para a igreja É Nós fazemos a nossa parte Mas Guiados e impulsionados Pelo Espírito Santo, né Que nos dá força Dá sabedoria E principalmente os nossos padres Né, o nosso padre Elias Que organiza Que nos Nos conduz Para que as coisas aconteçam E esse ano foi Graças a Deus Uma festa muito bonita Bem participada mesmo Fica um padre Elias, não é isso? Isso Prazer Estar aqui com vocês Fale sobre essa semana Maravilhosa Para a igreja Aqui em Kijing Hoje Dia do São João Isso Esses nove dias Dez com hoje Nós tivemos a graça De celebrar o nosso padroeiro São João Batista Esse ano Nós fomos convidados Pelo Papa Francisco Em todas as igrejas A celebrar o ano Da oração Refletimos sobre o Pai Nosso Em todos os dias Tivemos a possibilidade A oportunidade E a graça De refletir sobre o Pai Nosso E aprender que nós temos um Pai Um Pai que nos ama Incondicionalmente Um Pai que nos quer bem Um Pai que nos protege Um Pai que nos ampara Todos os que durante esses dias Aqui passaram Participaram Com muito empenho Com muita alegria E hoje nós fechamos A nossa festa Com tudo isso aqui Que vocês estão vendo Poderam observar E com a graça de Deus Continuaremos o nosso caminho De cristãos Vivendo neste mundo A todos aqueles Que nos acompanharam A todos aqueles Que vão acompanhar A todos aqueles Que vão ver este vinho De escutar a minha voz Que Deus possa conceder Graça, paz e força Para continuar vivendo Muito bem E qual o maior propósito O maior propósito Este dia de São João Batista Para a igreja E para a comunidade Como tudo Para nós São João Batista É aquele que Abriu os caminhos Do Senhor São João foi aquele Que apontou Os caminhos Para o Senhor São João Sendo parente de Jesus Ele aponta O Cordeiro E assim nós também Como cristãos Queremos fazer Essa experiência De seguir João E chegarmos Até Jesus O propósito O maior desta festa É nos aproximarmos De Deus É aproximarmos de Jesus Isso aí Muito obrigado E para finalizar Convido a comunidade Para sempre Fortalecer Não só No dia de São João Batista Mas também Durante todo o ano Sim, sim Vocês podem se sentir Convidados A estarem aqui com a gente É sempre bom Viver em comunidade É sempre bom Fazer experiência De comunidade Estar como irmãos Em comunidade É muito bom A oração Nos aproxima de Deus A oração Nos abre o coração A oração Nos aproxima do outro Sitam-se convidados A estar estreitando Os laços de oração Através da Santa Eucaristia Através dos tantos movimentos Que nós temos Aqui Em nossa comunidade Deus abençoe e guarde A cada um de vocês Então Agnaldo Chegamos ao final De mais um bastidor Hoje estivemos aqui Na igreja São João Batista Hoje dia 24 Para finalizar Os festejos juninos E teve missa E agora está tendo Um sonzinho ao vivo Não é Agnaldo? É um sonzinho com sóstens É seu sobrinho inclusive Jogando duro lá No violão Está show de bola Muito bom E bastante perceptivo O pessoal da igreja A comunidade Abraçou de peso Muito bom Esse dia maravilhoso Então agradecer A todos Que estiveram conosco Até agora Assistindo o vídeo Se inscreva no canal Também compartilhe Comente Faz seus comentários E também compartilhe Com seus amigos Para mais pessoas Assistirem Mete o dedo lá Atole sem dó Com certeza É importante Não só se inscrever Mas curtir os vídeos E também compartilhar Com seus amigos Para que o nosso canal Cresça cada dia mais E até o próximo vídeo Até o próximo João Batista Viva o Precursor Porque João Batista Anunciou o Salvador Porque João... Não só se inscreva no canal